Vamos agora ver o nosso primeiro exemplo do caráter simplificador da fórmula de Euler. Neste caso deste vídeo, como o uso desta fórmula pode simplificar o cálculo de integrais de certos tipos. Resumindo, é o meu primeiro exemplo em que te mostro um caso em que te podes fazer um cálculo usando apenas expressões reais, mas esse cálculo resulta muito mais reduzido, muito mais curto, mais rápido, se usares números complexos. Então, considera o cálculo deste integral, exponencial de x vezes seno de x. Este é o integral que já vimos antes que tem que ser calculado usando duas vezes a primitivação por partes. Comecemos por usá-la aqui. Designamos a função exponencial de x por u, e portanto u' é a derivada de x, dá ela mesma. E designamos seno de x por v'. Recorda que na primitivação por partes, uma das funções envolvidas tem que ser designada por uma letra e a outra por a derivada de uma outra letra, neste caso uv'. Portanto, se v' for seno, v é uma primitiva de v' e então v é menos cos, porque a derivada de menos cos é mais seno. Então, a fórmula da primitivação por partes, ela, recordo-te aqui, se tu tens integral de uv', isto é igual a uv menos integral de u'v'. Ora, então, temos uv é o produto da exponencial vezes menos cos, está aqui, e menos integral de u'v'. U' é e de x e v é menos cos de x. E nós agora, aparentemente, trocamos o cálculo deste integral por esta expressão e, aparentemente, não há aqui grande ganho com isso, porque temos aqui um integral cuja dificuldade parece ser análoga ao integral de onde a gente parte. Mas há certos casos, e este é um deles, em que isso não é um problema para o cálculo do nosso integral inicial. Então, o que é que nós fazemos agora? Obtivemos, como podes ver aqui, esta expressão está transportada para aqui. Agora, nós vamos resolver este integral, vamos chamar i1, e vamos novamente usar aqui uma primitivação por partes. Chamamos a nossa exponencial, novamente, u, e chamamos ao menos cos, neste caso, com o nosso v'. Chamando a exponencial de x, u' dá a própria exponencial, e chamando v' ao cosseno, a função primitiva v dela é menos seno, porque podes facilmente ver que a derivada de menos seno dá menos seno. E, então, agora, vamos substituir aqui esta expressão por uv, e de x vezes menos seno, menos integral de u' v', portanto, menos integral de e de x menos seno. Termos aqui menos seno é o mesmo que termos menos 1 vezes seno. podemos passar a partícula multiplicativa para a esquerda do nosso integral, para fora dele, dizendo assim, menos 1 multiplicado por este menos dá aqui mais, e o nosso integral i1 fica a valer a expressão que aqui está. E, então, agora, nós vamos substituir esta expressão aqui, e o que vamos obter é, temos este integral i, e vamos substituir aqui, chamamos este integral de i1, o valor que obtivemos para i1. E, como veis, ficamos com menos e elevado a cosseno de x, menos e elevado a seno de x dá mais e elevado a seno de x, e menos, mais este integral dá menos este integral. E, recorda, de onde é que nós partimos? Nós chamamos i a este integral aqui, e agora estamos na igualdade, obtemos, ou chegamos a uma igualdade deste tipo. Agora, se trocarmos o i pelo nosso integral, de exponencial de x vezes seno, ficamos com uma expressão deste tipo, sendo que o nosso objetivo à partida é calcular este integral. Se passarmos esta expressão para outro membro, o sinal dela troca, passa a ser mais, e ficamos do lado esquerdo com duas vezes este integral, que é o que dá termos um integral mais ele próprio. E do lado direito fica esta expressão. Dividindo ambos os membros por 2, dividindo ambos os membros por 2, obtemos que o nosso integral resulta na expressão em x que aqui está. Para que nenhuma expressão complexa foi aqui usada, fizemos as contas, usando estes espaços todos que aqui vejo. Agora, vamos calcular este integral de outra forma. Nós vamos calcular o mesmo integral, mas vamos introduzir a expressão complexa em elevado a x. E vamos fazer isto como? Em vez de calcular este integral, vamos calcular este. Repara que estamos na posição do seno a colocar esta expressão que aqui está. Fazemos esta troca. E aparentemente, esta troca não torna o nosso integral mais simples, porque fica-se com uma expressão, pelo menos, à primeira vista, maior. Mas, se considerarmos que isto é elevado a x, como vimos no outro vídeo antes, repara que o que é que aqui temos agora? Temos o produto de potências com a mesma base, damos-lhe a mesma base e os expoentes somam. Aqui podemos pôr em evidência o x e vamos obter e elevado a x, 1 mais i. E este 1 mais i é constante. E o integral de uma exponencial de uma constante vezes x é 1 sobre essa constante vezes a própria exponencial mais c. E, portanto, repara que é o que a gente obteve aqui. A própria exponencial, tal como fizemos aqui, dividida pela constante que multiplica a variável x, dividida pela constante que multiplica a variável x, mais c. Portanto, repara, este integral calculou-se em dois passos genericamente. Portanto, no que diz respeito ao cálculo de integral, o nosso problema está feito. Agora, trata-se de nós fazermos aqui o quê? Repara quem é este integral i2. Como é que a gente pode escrever isto? Podemos pegar neste integral e multiplicarmos o integral e de x vezes coseno de x, aqui, mais i e de x seno de x. Portanto, é o que dá multiplicando o e de x por cada uma destas parcelas. E ficamos com o integral desta expressão que aqui está, que é o integral desta parcela mais o integral desta. Como o i é constante, podemos colocá-lo para fora desta operação e ficamos com este integral. Portanto, se nós calcularmos este integral aqui, o resultado vai ser este. Vai ser esta expressão complexa, que tem esta parte real e esta parte imaginária. Mas o que nos interessa é o que dá a parte imaginária. Porque, recorda, é este integral que a gente quis calcular sempre desde o início. E então, nós, depois de calcular este integral i2, que foi um cálculo muito simples, já vimos que dá isto, nós só temos que chegar aqui e tirar a parte imaginária deste número. Mas isso é uma operação algébrica simples, já não envolve o cálculo de nenhum integral. Como é que tu obtens a parte imaginária de um número real? Imagina que tens um número A mais IB. A parte imaginária dela é igual a B. É esta que aqui está. Se quiseres obter a parte real, costuma-se indicar assim, de A mais IB, isto é igual a A. A parte real é esta. Portanto, para tu obteres a parte imaginária desta expressão, e ela descarta, enfim, podemos ignorar o C nesses cálculos, nós temos que colocar esta expressão desta forma. E repara que nesta forma não aparece nenhuma divisão por uma expressão que contenha o termo i. Então, nós, para calcular a parte imaginária desta expressão, o que fazemos é transformá-la numa expressão equivalente que já não tem partículas ou expressões, termos imaginários, em baixo. E podemos fazer isso multiplicando o número complexo que está em baixo pelo seu conjugado. Essa multiplicação, quando tu multiplicas um número A mais IB pelo conjugado dele, o conjugado é um número com a mesma parte real e uma parte imaginária simétrica, para que obténs aqui A vezes A dá A ao quadrado, A vezes menos IB dá menos IAB, podemos indicar assim, trocar a ordem destes termos, A mais IB dá mais IAB, e IB vezes menos IB dá I vezes menos IAB ao quadrado. Estas duas cortam, I vezes I dá menos 1, por causa deste menos dá mais 1, e ficamos com A2 mais B2. Portanto, esta multiplicação aqui é o quadrado da parte real, que é 1, mais o quadrado da parte imaginária, que é 1, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 1 mais 1, que é 2. Obténs aqui em baixo 2, e em cima 1 menos I. E agora só tens que tirar, obtemos a parte imaginária desta expressão que aqui está. E podes fazer isso muito rápido. Aqui, pusemos do lado esquerdo E de X sobre 2, que é uma expressão real, multiplicada por 1 menos I, vezes E elevado a IX. 1 menos I, vezes E elevado a IX, que é esta aqui. E agora, se fizeres estas contas, dá 1 vezes cosseno, mais 1 vezes I seno, menos I vezes cosseno, menos I vezes I seno, que é mais seno, e juntas os termos reais dá esta, juntas os termos imaginários dá esta. E, portanto, quem é a parte imaginária desta expressão? é esta expressão, vezes esta aqui. Ok? Portanto, a parte imaginária vai nos dar esta expressão, vezes esta. E, portanto, o integral que queremos calcular é esta expressão, mais C. repara que E de X é elevado a X sobre 2 seno menos cosseno. Quando fizemos o cálculo real há pouco, uns passos atrás, E de X seno menos cosseno sobre 2. Ok? Vou fazer aqui uma cópia disto para levarmos aqui para o nosso resultado. Vou pôr aqui o valor que a gente há pouco obteve. Repara que é exatamente o mesmo. É E elevado a X vezes seno menos cosseno sobre 2 mais C. Portanto, resumindo, repara o que é que a gente fez. O nosso objetivo é calcular este integral. Substituímos seno por E elevado a I X. O que é que isso permite? Num ápice, este integral é achado. A partir desta altura, já não estamos a calcular nenhum integral mais. O único passo que temos é obter a parte imaginária deste integral, integral desta expressão que aqui está. E fizemos essas contas da forma que vimos e obtivemos a expressão que aqui está. Um ponto que eu te queria salientar é que mesmo que tu possas pensar aqui Ah, mas nós gastamos aqui algum tempo a fazer estas contas deste cálculo. que foi feito aqui para calcular a parte imaginária. Mas este integral é um 2 em 1. Porque nós, ao calcularmos o integral desta forma aqui, ao calcularmos este integral aqui, que aqui está, de facto, tu estás a calcular dois integrais. Tu estás a calcular este, que aqui está, mas também estás a calcular este. E este, estás a calcular este aqui. Este era o que tu, é o que tu podes sacar desta expressão, se em vez de tirar a parte imaginária dela, tiras a parte real dela. Ok? Se tu tiras a parte real, ficas com E de x sobre 2 vezes coseno mais seno, tu estás a calcular este integral que aqui está. Portanto, repara, não só calculamos o integral muito mais rápido, como, de facto, estamos a fazer dois cálculos, que em termos de cálculo usando apenas expressões reais, obrigavam para cada um deles a fazer duas integrações por partes, ou seja, quatro primitivações por partes que foram poupadas. o para camarBI, o para camarBI. o para camarBI, o para camarBI. o a,